Só Deus para nos livrar dessas coisas que estão por vir aí. Porque os parlamentares que podem fazer alguma coisa, será que eles vão conseguir fazer também, né? Será que eles vão ter força para tentar alguma coisa? Fica essa questão no ar. Montadoras já pararam oito vezes no primeiro trimestre de 2023. Paz, o negócio está tão feio. Eu estou com um carro para vender aqui. Paguei o anúncio. Não tem ninguém, não chama nem para curiosidade. Eu nunca vi isso. Outra vez que eu anunciei para vender um carro, eu vendi o carro com meia hora de anúncio. Já tem mais de 15 dias e ninguém chama. Então, não tem dinheiro na praça. E quem tem dinheiro está com muito medo de encarar alguma coisa aí, né? Globo demite âncora do jornal logo após ela voltar de licença maternidade. É o pessoal que lacra aí, né? O pessoal que lacra, lacra a hipocrisia. É mato. Aqui, propagandinha da Gazeta do Povo. MST e outros movimentos de esquerda invadem sede do INCRA e fazem cobranças à Lula. Paz, o povo, esse povo aqui, né? A maioria deles é um povo inocente, não vou dizer inocente, leigo, né? São usados como massa de manobra. Tem uns líderes ali que são muito inteligentes e acaba usando esse povo, que na maioria são leigos, como massa de manobra para tentar beneficiar eles, né? Os grandões que querem os benefícios, né? Lula diz que Banco Central está de brincadeira com o Brasil. Rapaz, quem vocês acham que está de brincadeira com o Brasil? O Banco Central ou o Lula que diz que os livros de economia estão ultrapassados e ele mesmo quem falou que não lê, não gosta de ler livros? Quem, quem vocês preferem acreditar aí no Lula ou nos livros de economia? Acredite se quiser, Lula diz que o país só não quebrou até agora por causa do dinheiro que nós fizemos de reserva há 20 anos atrás. E a Lava Jato? Será que o Lula esqueceu da Lava Jato? Se fosse qualquer outro país aqui ao nosso redor, com tanto de dinheiro que foi... Passado a mão, desviado do Brasil, qualquer outro país aqui ao nosso redor teria quebrado, tá? E o Lula era o presidente. É como se... E aí o pessoal fala que não há, né? Como se eu morasse aqui na minha casa. Pessoal aqui de casa, vamos supor, tem 10 membros aqui. Só começar a chegar de X1. Começar... Ah, comprei uma fazenda ali, comprei um negócio ali, abri uma empresa ali. E aí eu sei que todo mundo aqui ganha um salário médio aí, vamos supor, de 2 a 3 mil reais. Como que uma pessoa que ganha de 2 a 3 mil reais chega aqui na minha porta com uma X1 e comprou essa X1 que custa aí meio milhão de reais, daí pra cima? Só a parcela dela deve estar aí na faixa de 7, 8 mil reais. Era o governo dele. Ele não participou, não posso dizer. Eu não posso falar nada, não sei. Deixo para os especialistas. Mas era o governo dele, era a casa dele. Ele estava... E pelo menos eu acho que ele estava vendo, porque ele era o chefe do estado, né? É pelo menos a minha visão, posso até estar errado. Deixa aí o seu comentário, eu vou encerrando por aqui. Não saia sem deixar o like. Você que ainda não é inscrito, botãozão aí abaixo, inscrito e inscreva-se. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.